O deputado Neile Prevô, do PDT, falou do encontro marcado para o Dia Mundial da Saúde. Então nós temos que pensar a saúde pública nesse Brasil de maneira mais ampla, sem demagogia, sem populismo, trabalhando com clareza e colocar esses pensamentos corretos que vêm da área técnica em prática. O governo federal, os governos estaduais, as prefeituras municipais precisam ouvir o pensamento de quem entende do assunto, de quem estuda o assunto. Por isso fica aqui o meu convite a todos para que na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, participem desta grande reunião do Dia Mundial da Saúde, que não será uma reunião comemorativa, mas uma reunião de trabalho, de troca de ideias, de propostas para melhorar a saúde pública no Paraná. Os deputados Enio Verre e Tadeu Veneri, do PT, e o Wilson Quinteiro, do PSB, lembraram dos 50 anos do golpe militar no Brasil. A história do Brasil foi diferente do que poderia ser. Anos e anos, atos institucionais, de um governo de exceção, de perseguição, de prisões, e muitas vezes desaparecimento de pessoas que eram contra o regime militar. A história, por si só, faz um alto relevo no nosso país para demonstrar a importância daqueles que lutaram contra a ditadura. Gilberto Martim, do PMDB, que deixa a Assembleia Legislativa, usou a tribuna para se despedir. Dessa vez foi a segunda eleição que eu disputei efetivamente a deputada estadual, e apesar dos 40.558 votos que consegui fazer na eleição passada, nós ficamos na segunda suplência. E com o desdobramento das eleições do ano passado, e com o desdobramento dos deputados do meu partido, da nossa coligação que passaram a ocupar cargos no governo, tive a oportunidade de estar aqui convivendo com vossas excelências. Então, eu quero agradecer, agradecer ao nosso presidente Valdir Rossoni, a toda a mesa executiva, agradecer a cada uma das deputadas e a cada um dos deputados a oportunidade desse convívio, a forma sempre gentil e respeitosa com que fui tratado aqui, as sugestões, as contribuições que a gente recebeu de cada um dos senhores. Adelino Ribeiro, do PSL, repercutiu a audiência pública com a FETAEP, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Paraná, sobre a reforma agrária no Estado. Nós somos sabedores do tanto que o Estado do Paraná produz em grão para o Brasil, e sem dúvida nenhuma, com a reforma agrária do Estado do Paraná, poderia se produzir muito mais. Eu acho que os depoimentos das pessoas que tiveram no dia de hoje ali, e colocando as suas posições, os prefeitos de algumas cidades, os vereadores, cito, por exemplo, a vereadora Magna, lá de Sapopema, que esteve junto com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sapopema, representando todo o norte pioneiro, sabe da importância que tem da reforma agrária no Estado do Paraná e também no Brasil.